Música Oh, iaia, que caixa nela, que as peras, vem ouvir o meu cantar Oh, iaia, que caixa nela, que as peras, vem ouvir o meu cantar Oh, iaia, que caixa nela, que as peras, vem ouvir o meu cantar Oh, iaia, que caixa nela, que as peras, vem ouvir o meu cantar Oh, iaia, que caixa nela, que caixa nela, que caixa nela, que caixa nela Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem